Depois de me banir, justamente eles ainda falam que se tiram minha falta, ai, 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 salve, salve, aqui quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade, e não precisa se arriscar cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix, fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente, e tá pensando que é só jogando que você ganha, não rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chama, você vai chamar pro app, mais você vai ganhar, hein, e com 5 indicações você vira um superstar da Inz, olha aí, rapaz, e o diamante tá caro, né, mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado, com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder, baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus, e pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire, vem jogar comigo, não perca essa. E eu tô na minha conta que foi banida, e justamente, né, porque, cara, eu já expliquei em outro vídeo, mas nesse vídeo eu quero falar, porque, como que a Garena me parou, depois de pegar mestre, 32 vezes, porque, cara, olha aqui ó, na temporada 39, eu terminei em Elite de Honra, beleza? Eu tava pegando pelo menos em Elite, eu tinha pegado desafiante nessa temporada 39, eu só caí em Elite de Honra, porque eu fui banido, né, e cara, agora, eu tenho diamante 2, não tem como eu jogar na conta, por causa disso aqui, cara, os sobreviventes recebem os pedidos de reembolso recentemente, Apesar dessa conta ter recebido os itens, por isso retiramos os diamantes dessa conta e suspendemos, cara, eles não só tiraram os diamantes, eles tacaram mais diamantes que não existia aqui, negativo, meu irmão, eu não gastei nada, beleza? E, cara, você pode estar falando, mas, calma, eu vou te mostrar aqui, cara, né, eu vou te mostrar aqui, cara, eu tenho muita camisa de mestre, pra você ver que eu pego mestre, desde, desde a temporada 8, né, você faz a conta, 40 com 8, dá 32 mestres, né, 32 mestres, cara, eu não vou conseguir, entendeu, 32 mestres seguidos, beleza? E, cara, isso é muito chato, porque aqui o canal é sobre subir na ranqueada, pegar mestre, eu não posso estar pegando mestre na minha própria conta, como você, você que acompanha o canal, né, você tá vendo que, cara, eu peguei mestre, mas não foi na minha conta, essa conta que eu tô jogando é a conta do inscrito aí, o Diego, muito obrigado aí, inclusive, cara, você é o cara mesmo, me salvou, são essas pessoas, cara, que merecem o respeito, é insano, me salvou no momento que eu mais precisava aí, com uma conta, né, muito obrigado a todos que tentaram ajudar também, que foi muita gente que foi tentar ajudar, né, e, cara, né, você fala, beleza, calma, eu quero ver isso, as camisas de mestre, mas, bom, aqui tem mestre de mágico, para 35, 33, aqui é a conta squad, né, aqui é Battle Royale, Battle Royale, Battle Royale, é, bom, não sei nem se, eu vou achar tudo aqui, né, porque eu nem conheço as camisas de mestre, mas, ó, calma, aqui não tem o download, aqui é da temporada 27, né, cara, da temporada 27, cara, então foi muito mestre aqui, e, cara, por um, um reembolso, cara, eu fiz um reembolso, eu, eu fiz o reembolso, mas, eu não gastei nenhum dima, porque eu sabia que eles iam recolher de volta, sabe o que foi que eles fizeram? Eles tacaram mais de, talvez esses menos 876 dima aqui, cara, isso aqui, esses dima, eles estão passando do tanto que eu tinha pegado, eu não gastei nada, cara, eu peguei, pô, em vez de tirar só o que eles pegaram, ah, não, bicho, cara, né, já passou, pô, já passou muito da tristeza, né, eu tô feliz, porque eu consigo, eu não, né, não precisei parar, pra mostrar pra quem é contra o squad também, né, aí a gente tava em qual, na da temporada 27 aí, essa, isso aqui é camisa de mestre, é, é mestre, né, e a área do CS ranqueada, essa camisa de mestre aqui, cara, então foi muito mestre, e foram três desafiantes, contando com a, a, essa última temporada, né, cara, minha última temporada, né, minha cotinha, cara, porra, cotinha aqui, né, metade ninja, eu ia até mudar o nome dela pra K1 Gamer, né, que é o nome do canal aqui, né, cara, eu não tive tempo, pelo menos eu posso ainda olhar o cofre, né, ó, temporada 24, 25, cara, aqui, a maioria, se for ver a maioria do meu cofre aqui, é tudo camisa de mestre, né, aqui já é no CS ranqueado, né, cara, isso aqui, que viagem é essa aqui, temporada 7 do CS ranqueado, mas, cara, o CS ranqueado é o de menos, eu nunca foquei muito no CS ranqueado, sempre foquei, mas, na BR ranqueado, olha, temporada 22, aqui é temporada 21, né, meu irmão, cara, é muita história pra ser acabada dessa maneira, aí você pode tá falando, K1, mas como é que você pode recuperar, se você pode recuperar, se eu contou, foi banido permanentemente, calma, eu posso recuperar, viu, mas se inscreva no canal, ativa o sino das indicações, porque aqui eu ajudo você a evoluir na ranqueada, pra você fazer assim como eu, e pegar 30 mestres nesse jogo, beleza? Então, você vai conseguir, sim, se você inscrever no canal, beleza, meu irmão, bora passar, aí chegou no tempo, tinha camisa de ouro, cara, que que gostaria, meu irmão, camisa de ouro, sempre foi muito engraçado, né, porque ouro, quem é que tem orgulho de pegar ouro? Ninguém, mas tipo, cara, camisa de ouro é muito insana e ficou muito rara, né, depois, e cara, muita gente usando camisa de ouro, não, os pratina, que não conseguia pegar, né, que não conseguia pegar mestre, tinha camisa de ouro lá, e ficava com todo o agulho, nossa, antigamente, né, antigamente, o que é, antigamente era, era muito, não era muito difícil, mas não era tão fácil pegar ouro, beleza? Antigamente não era tão fácil, não, bicho, a gente começou lá de bronze, bronze, na primeira temporada, olha, essa aqui que eu usava na skin, pega essa skin, cara, essa que é a skin fixa do canal, vou até tirar um printzão aqui, ó, vou até tirar um printzão aqui com o camisão mexendo as mãos dele, pra isso eu boto em alguma thumbnail, né, cara, mas, é, depois de tanto mestre, temporada 15, tá ligado? E, meu irmão, via, cara, sabe por que que eu não vou fazer esse, essa recarga aqui, pra recuperar essa conta? Eu te explico por que é 40 real, meu amigo, 40 real, você pode falar, cara, mas por essa conta, eu fazia essa recarga, cara, mas, você pensa pelo meu lado, cara, o que eu faço aqui de melhor é gravar os vídeos, eu não preciso de skin pra gravar os vídeos, beleza, e a história da minha conta não vai ser apagada, cara, vai ficar aqui, olha aqui, a gente tem aqui a história da conta, beleza, temporada 13, para 13 de ouro, aqui tem toda de mestre de ouro, né, da temporada, foi qual, 17? Eu acho que a 17 ainda tem ouro, deixa eu ver aqui, essa aqui é a temporada 17, é a última de ouro, foi a 17, partida 18, 19, não tem mais camisa de ouro, né, cara, não tem mais camisa de ouro, e, aqui, ó, então, essas camisas de ouro, são muito raras, e cada vez que passa pra um tempo, elas vão ficar mais raras ainda, comente aí, se você tem alguma camisa de ouro no seu corpo, comente aí, sinceramente, cara, comente aí, beleza, temporada 13, cara, essa daqui foi linda, antigamente, a garina sabia que ela tinha aquela mágica, beleza, aquela mágica pra fazer, aí, essas camisas dela aqui, de mestre, de ouro, tudo, hoje, essa jaqueta toda aqui, um coletezão, topzão, apesar de não achar top esse estilo, acho mais top estilo de jaqueta, né, assim, de jaqueta, ou mais assim, né, um boletãozinho, top demais, mas, esse estilo aqui, coletezão, é top também, eu sei que é top, tem muita gente que gosta, eu não gostei, mas, muito top também, aí, né, tem aqui, ó, temporada 11, e, o amigo, é muita história, depois da temporada 8, eu não parei mais de pegar, e essa temporada, 40, ela já tá acabando, a gente tá aqui, ó, no dia 10 de agosto, sabe que dia que acaba a temporada, pode vir aqui, ó, se a garina me deixar mesmo ver aqui, que dia que acaba a temporada, a temporada acaba dia 1, a reina não deixa nem eu entrar em nada mais, ó, posso entrar aqui, partida, para suspender sua restrição, é necessário recarga de diamante, 876, remover restrição, aí, eles me mandam pra cá, bicho, eu não posso fazer assinatura, e, cara, eu preciso recarregar 45 reais, por isso que eu não vou, 45 reais, pra você, talvez, né, se você, não sei, for, for, e, e, rapaz, começou a vazar um negócio ali, vai ter que ser cortado, do bicho, cara, olha, essa, esses 45 aqui, cara, esses 45 pra, pra você, pode ser, é, pode, não pode ser nada, mas, pra mim, isso aqui é muita coisa, tá ligado, e eu não vou gastar isso aqui, em jogo, em Free Fire, cara, claro, é o Free Fire, mas, tipo, eu não preciso disso aqui, eu não, cara, mesmo que, beleza, tem uma história toda, mas eu não preciso dessa conta, pra gravar vídeo pra você, que é o mais importante, né, pra te ajudar, aí, na sua ranqueada, tranquilo, porque, o que eu faço de melhor aqui, rapaz, é ajudar você, da melhor maneira que eu consegui, e, então, 45 reais, isso aí tá dispensado, eu não vou fazer essa recarga, beleza, eu não vou, de jeito nenhum, fazer essa recarga, não agora, nova, talvez, no futuro, mas não agora, talvez, não tão cedo, e, é muito triste, é muito triste, mas, a gente tem que seguir em frente, né, a gente não pode parar o trabalho, a gente não pode parar, eu tô aqui, vou continuar ajudando você, e bora lá, né, que a gente não viu todas, cara, e tem muita skin, tem muita skin aí, se você for ver o tanto aí, né, tem uns conjuntos até que top aqui, né, tem um pouquinho conjunto, tem mais aqui, mas, cara, a partir de um tempo, eu parei de comprar skin, parei, eu fui parando, meu irmão, de gastar dinheiro com esse jogo aqui, tá ligado, com Free Fire, eu fui parando, porque eu via que isso aí não faz a pena, e só alimentava, ainda mais, é, a garena, a ambícia da garena, pra criar mais e mais, e ficar enchendo o jogo, de coisa que não presta, meu irmão, porque que, em vez deles melhorar Bug, Ping, que o Ping tá miserável esses últimos tempos, eles não tacam mais skin, tome aí mais uma skin, vai melhorar o Ping? Não vai, cara, vai melhorar a jogabilidade, muito menos, meu amigo, tá ligado, então, é, é umas coisas que, cara, a gente, né, se revolta no jogo, que o jogo podia ser muito melhor, se o foco dos caras, é, é, fosse no jogo, ia chamar muita gente, provavelmente ia ser até mais um castigo pra eles, mas o foco é na jogabilidade, parece que eles querem esquecer, mas isso aqui, meu irmão, ó, uma, né, uma regatinha praiana, aí pro cara irá praia de, de ouro, viu, cara, é, é muita, era, era muito top, realmente, era muito top, viu, e tamo chegando as últimas aqui, cara, comente aí você também, que tem uma abaixo da temporada 8, beleza, porque abaixo da temporada 8, era difícil, era muito de temporada 8, ficou melhorzinha por causa do dobro, beleza, do dobro de ponta, claro, mas cara, antes da temporada 8, o bagulho era difícil, ele quer temporada 9, né, não tem número, ah, tem um número ali, ó, em x, tá, he, he, pra você que, que sabe ler aí, né, é, números romanos, e que, cara, a tão, é tão gloriosa, camisa do primeiro, velho, acho que eu cheguei, cara, que insano, meu irmão, essa daqui foi top, cara, eu me lembro que depois que eu peguei mestre, eu não tirei essa camisa mais por um mês, cara, eu fiquei doido jogando com essa camisa que eu jogava com a de ouro, depois eu fiquei doido quando eu peguei essa de mestre, cara, eu me lembro que demorou, meu irmão, mas demorou, pra eu tirar essa camisa aqui do peito, deixa o like só no vídeo, aí também, beleza, pra ajudar, pra me ajudar, e cara, ajudar você mesmo, pra eu continuar com o conteúdo aqui, ajudando você, beleza, meu irmão, é o seguinte, clica nesse vídeo, tá na sua tela, que lá tem diga, questão da ranqueada, como você ganhar 100 pontos por dia, porque como eu falei, eu não vou parar, a Karina não vai conseguir parar de eu te ajudar, beleza, então clica aí, tô esperando lá, fui!